Vou te fazer feliz Cada momento, cada escante, sempre que estiver aqui Vou te fazer sorrir Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Vou te fazer feliz Cada momento, cada escante, te amo, vem ser feliz Vou te fazer sorrir Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Olho em seus olhos, estou sonhando acordado Perdi tanto adeus, hoje tenho um anjo ao meu lado Sinto felicidade, um momento de paz Alegria faz parte, eu quero mais Como falar de você nessa canção? Já pensei em tantas palavras, cheguei à conclusão De que não há palavra pra demonstrar o que você faz comigo Meu amor, minha parceira, minha melhor amiga Tudo em ti, pra mim é perfeito Olha, olha o seu jeito Carinhosa, cheirosa, quanto amor Queria parar no tempo e ficar onde estou Vou te fazer feliz Cada momento, cada escante, sempre que estiver aqui Vou te fazer sorrir Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Vou te fazer feliz Cada momento, cada escante, te amo, vem ser feliz Vou te fazer sorrir Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Só tenho a te agradecer, luto tanto por mim Quero você e vou te fazer feliz Não há barrigas por você, atravessa até o oceano Você que eu amo Tudo era branco, você trouxe cor Quando não tinha mais sonhos, você me renovou Olha onde estou, tô te amando Em minha vida, é você que eu amo Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Cada momento, cada escante, sempre que estiver aqui Vou te fazer sorrir Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Vou te fazer feliz Cada momento, cada escante, te amo, vem ser feliz Vou te fazer sorrir Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Que nem nos contos de fadas, uma princesa só pra mim Acho que não me eiate, mas você tem nem os contos de fadas bitcoin